Ramonzinho vai entrar no palco galera, olha o monstro aí, vamos ver se ele tá bom, e eu tô aqui ó, com meu booster, tomando meu energético, vamos ver ele É, o Ramonzinho tá diferente hein, com a perna maior Tá grande o Ramão hein, Ramãozinho, Ramãozinho, olha a pernona que ele tá galera, melhorou muito a perna Femural Puxando ali, cortando, glúteo fibrado, panturrilha fibrada, vamos ver o glúteão ali, tá na condição hein galera A evolução da dorsal, será que tá bem o menino, o menino Ramonzito, ô louco bicho Eita caralho, aí sim Ramonzinho, top demais mano Agora tamo aí galera, na espera do primeiro confronto, tá parecendo o campeonato regional o bagulho Tá parecendo o Olimpia Amador, com 70 atletas ali Taman, tanto de gente cara, vamos ver qual vai ser o, qual vai ser o first call out pra gente aí Ramonzito tá ali no canto direito ali ó, Huff Diesel, aí depois tem um outro ali, um outro, olha aparecendo o Ramon aí Foram direto nele hein, tá chamando a atenção, a câmera ali foi direto nele Enquanto isso eu sigo aqui com o meu booster galera Sebum chegou Você não é inscrito aqui no canal, me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo que você me ajuda demais galera, demais 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 Eita Ramondino Eita, muita gente Quantos tem aí? 3, 6, 7, 8, 8 atletas cara 8 atletas no primeiro confronto galera, é gente hein Muita gente ali galera, olha quanta gente, vamos ver aqui Sebum já foi lá pro meio, ao lado de Jers Olha lá, Ramon foi pro meio, caralho Filha da Vai ficar se banho Ramon, porra Olha lá É lado a lado os dois hein mano, lado a lado O que a gente esperava o ano inteiro aconteceu, porra Vai Ramonzinho, mano, o Ramon tá muito bem cara, mas não dá pra pegar o Siban, infelizmente Mas tá muito bem, já passou Passou o Ruff, passou Todo mundo cara, todo mundo É ele e o Siban mesmo, não tem jeito Cara, muito bom, muito bom Ramon, Ramon tá muito bom, só que ainda o Siban ele é maior cara, não tem jeito Mas tá pau a pau mano Então, outro nível dos outros aqui cara Olha, você olha aqui, é outro nível desses outros caras aqui Mas temos aí o confronto que nós queríamos ver Olha as costas do Ramon, o quanto ele evoluiu, o quanto ele veio Vamos ver Ramon muito bom Mas olha aqui A perna do Show Vaco, o Siban Muito bom, muito bom Os dois, vai dar Vai dar os dois ali, é um o outro E o Wors em terceiro Ô louco, aí sim, jogou do lado Muito bom cara Muito bom Mas o que vocês estão achando? Comenta aí que eu quero saber O que você acha que vai virar nessa Classic Nas finais, hein? Conta aí pra gente Que isso daí é importantíssimo pra gente aqui do canal saber É, mas não vai mexer no Ramon não Não vai mexer Não vai mexer Cariani não Não vai mexer não Cariani tá falando Só não mexe no Ramon Mas não vai mexer não, Cariani Ramon pregou a estaca dele Ele não sai dali mais nem ferrando O Ramon ganhou uma posezinha Posiçãozinha Vamos ver Eu também Ó, o Rubão falou aqui Que o Que ele acredita que o Ruff esteja mais completo com o Urs Eu também acredito Eu também acredito Vamos ver aí Ramon muito bem, cara Muito bem Seban mais largo Perna maior Mas o Ramon tá chegando Tá chegando Não falta muito não Seban ainda tá um degrau acima Mas Tá bem nítido Bem nítido Que os dois estão diferentes de todos Melhor Bora time Vamos Brasil, caralho Front double biceps Vamos ver No front double biceps Nossa Batendo o cotovelo com o Seban Muito bom Mas o Seban ele tem uma Ele tem um a mais ali do que o Ramon, né Olha o glúteo dele Como é largo, grande Mas olha Ramon tá muito bem, cara Ramon muito bom Só que ainda o Seban tá melhor, cara O Cariani que tá falando que o Ramon tá melhorando e tal Na cada pose Realmente tá Mas a gente vê que o Seban tá um pouco melhor Ainda não tem jeito Agora ele travou ali a perna Pra quem falava dos cortes aí Pra quem falava dos cortes aí das pernas do Ramon Tá aí, moleque Parece que veio, hein Parece que veio bem Agora qual é a pose clássica favorita? Olha o Crucifixo Puxou Na do Arnold Olha lá A Seban quer mostrar que ele é melhor que o Ramon Mas é pau a pau, hein Ai, cacetado É muito bom Muito bom Olha lá Tá lá as três ali Earth Ramon E Seban Junto com o Somerfield de lado O Ramon acabou perdendo posição E parede Tô vendo que ele tá meio tenso Olha como ele tá tenso O Ramon e o Diesel ali Ele tá meio incomodado E o Seban Brincando ali Jogando tranquilo E Ramon o tempo inteiro no centro nessas pregas, galera O que vocês acharam? Comenta aí que eu quero saber E se você ainda não é inscrito no canal Já me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo agora Segura aí Segura aí os meninos Olha o confronto que vai ter agora, ó Se liga nesse confronto Lado a lado Pacho já tinha falado Já tinha previsto Temos aqui uma mãe de nada maromba Pacholok Ramon vs Seban Lado a lado Vamos ver Duplo bíceps Muito bom, Ramon Muito bom Mas o Seban ainda tá um pouquinho melhor No duplo bíceps Olha aqui o glúteo Do desgramado Do Seban É muito A perna dele é muito grossa De lado, ó Mas muito bom Ramon tá chegando, cara Ramon tá chegando É isso que importa É questão de tempo Olha a chamou na bundinha Eita, cara Trava essa bunda, Ramon Aê, moleque O Seban ali Ele é muito Ele é muito experiente Muito confiante Ele trava ali E fica também Muito bom Puxou no vácuo O Seban O Ramonzitos também Tá muito bom O Ramon deve estar feliz da vida De ficar no top 2 Olha o crucifixo do Ramon Chamou, né Olha lá O Seban não fica atrás não Ele quer mostrar que ele Que tem a Dorsal poderosa Boa, Ramonzitos Top 2 Olimpia, hein O Cariani vai infartar, galera O Cariani vai infartar Segura o menino Muito denso os dois Realmente Mas o Seban Parece que ele tem Uma maior maturidade Muscular Acabou de falar aqui O Rabon muito bom, cara Muito bom Ele é mais largo Olha o Seban Como ele é mais largo Só que o volume Que ele tem É muito Também o cara Pode bater 108 quilos Ele deve ter peso 106 E tem mais 2 quilos Pra colocar Vai ser difícil Tirar o título desse cara, hein Muito bom, galera Muito bom Seban chamando a galera Feliz da vida Vamos, Ramonzitos Pose clássica No crucifixo Muito bom, cara Muito bom Muito bom Os dois Ele lado a lado Queria estar lá Pra tirar essa foto Muito bom Olha lá Eles estão realmente Tendo um show Muito bom, galera Mas e aí O que vocês acham? Eu sei que a pergunta É meio óbvia Ao menos aos meus olhos Top 1 É do Seban Ou é do Ramon? Comenta aí Que eu quero saber E se você chegou até aqui Já me dá aquela moral E se inscreve aqui embaixo Que aqui você tem Tudo do mundo da Maromba E acompanha tudo Que vai rolar Nesse Olimpia 2022 Um grande abraço Marombada E aí E aí E aí Obrigado.